Oi, tia! Oi, meu anjo, tudo bem? Só tem eu e você, vai entrar mais alunos. Acabou de entrar a Valentina, vai entrar mais pessoas, eu acho. Vai, vai entrar todos. Entra a Maria Júlia já. Voltou o calor. Voltou o calor, né, Valentina? Entrou o Davi. Eu já tô bebendo um copão de água. Tava tão gostosinho, fresquinho, né, Valentina? Uh, tá conectando o áudio. Voltou. Gente, já vou compartilhar a letra, tá bom? Vamos lá, ó. Compartilhando. Voltamos. Olha só, então aqui, ó, nós estávamos na letra F. Que o I, o que o I, você vai colocar a letrinha W. Letra G. Caralho P, você vai colocar a letrinha K. H, I, as minhas. Você vai colocar a letrinha Y. Tá bom? Aí, no número 3, vocês vão recortar e colar palavras com as letras K, W e Y. Depois, escreva uma frase com uma, com duas dessas palavras que você colou, tá bom? Professora, já fiz antes que vocês começarem essa tarefa, eu já fiz. Ó, que legal. Formou a frase, Davi? Formei. Como ficou a sua frase, Davi? A de baixo? Isso. Ganhei um kiwi. Meu avô chamava-se Wilson. Isso, Davi, muito bem. É isso aí. Eu também ganhei as minhas frases. Muito bem, Davi, gostei. Fala, João Maurício, como ficou a sua? Karen bebeu leite e a Google ganhou uma bicicleta. Isso, muito bem, gostei. Joinha. Cauã, você já formou as suas frases? Eu tô na parte 2, agora vou... Agora você vai pra parte... Ah, parte 3. Ah, sim, você vai recortar as palavras, então, certinho. Luísa, você já formou as suas frases? Sim, professora, eu já formei. Ai, agora molhou. Como ficou, Luísa? Ficou assim, ó. Vale, Luísa. Má. Má, né? Minha. Minha. salada de fruta tinha que uí. Isso, parabéns. Minha. 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 Ficou, Luísa. Ficou, Zóia. O filme que é que assistiu 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 tinha tinha um Wilson. É o náufago. Muito bem, Luísa, gostei. Jó, viu? Boa também. Maria Azulia, você já formou as suas frases, amor? Sim. Pode ler, Luísa. Sim. Tátia é e o anda são irmãos. Ótimo, Luísa. Gostei. Legal, meu anjinho. Foi ótimo, tá bom? Mais alguém? Professora. Sim. Professora. Sim, Davi. Eu já tô na caligrafia, porque eu falei o que eu já, o que eu, as minhas frases, eu já tô na caligrafia. Isso, já pode fazer a caligrafia quem já terminou as frases. Por quê? Porque depois nós vamos para a página 136 e a página 136 tem a caligrafia das letras K, W e Y, ó. Então, aqui também tem caligrafia, ó. K, W e Y, das letras americanas, né? Que compõem o nosso alfabeto. E elas são só três, então vai andar rapidinho agora, né? Vai ser bato e bote. Valentina, você já formou as suas frases, meu anjo? Professora, ainda não. A gente tá recortando. Certinho, Valentina. A gente tá recortando. E aí E aí Obrigada. 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 Turma, terminou de fazer? Valentina, já colou as suas? Tia, eu já terminei. Tia, minha pima está procurando a leita, entendeu? Ela está procurando a leita. Vai fazendo a caligrafia enquanto ela procura, tá bom? Pra você não ficar atrasado. Valentina, você já achou todas a mão? Ainda não. Certinho. Tia, minha pima está procurando a leita. Tia, minha pima está procurando a leita. E aí E aí E aí E aí E aí Acho que a outra Valentina Tá conversando A sua irmã tava falando, João Maurício? Não, não, mãe, tia É que eu moro, né? Eu moro lá, como dizem Ah, porque eu também escutei a sua irmã conversando Escutei as duas Valentinas conversando ao mesmo tempo A minha Valentina e a minha Valentina e a minha irmã do João Maurício E aí A minha daddy UK 欺ere a sua irmã E aí A minha baby E aí Eu tinha E eu tenho E eu tenho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi, tia! Oi, amor! Tá travando a internet de todos os colegas da Maria Ju... Júlia e da Valentina, às vezes, são de todos os colegas. Ah, a Datia tá gravando também? Às vezes, trava. Ah, mas a internet de toda a parte da Maria Ju... às vezes, não está bom. Às vezes... Está bem! Valentina, sim? Fala, Valentina. Trava pra mim também. Ah, sim, travou a sua também? Prontinho, gente. Vamos pra próxima tarefa? Senão não dá tempo. A gente ainda tem mais uma. Eu tô na caligrafia, professora. É, você já tá na caligrafia? Então tá joia. É porque a próxima é a caligrafia mesmo, ó. Nós temos a caligrafia, que é essa, ó. Já faz a caligrafia. Eu já fiz essa. Ah, você já fez essa? Não, então tá bom. Aí você tá colando as palavrinhas, então, né? Eu já tô... Eu já tô... Na 10. Na 10? Na 3. Ah, tá terminando a 3, né? Ah, tá terminando. Ah, tá terminando. Oi, tia. Oi, amor. Tô esperando os meninos terminarem, tá? Ah, tá, bem. Sei que a internet já travando. Travou, não. Você ficou parada assim por uns... Um minuto. Não, é porque a tia está aguardando. Ainda tem muita gente fazendo... Mas a gente fica travando. A sua tá, João Maurício. O que você... Agora você parou. Agora você parou. Ó. Tauã. Tauã, tu já fez a caligrafia? Luísa, você já fez a caligrafia? Tauã. Ai, que cheio. Eu tô fazendo, professora. Tô fazendo a caligrafia? Certo? Sim. Valentina, já chegou na caligrafia? Sim, professora. Foi o que eu falei que eu já tava na caligrafia. Tauã. Professora, eu já fiz a caligrafia. Ah, você tá na caligrafia? Já. Já terminou? Eu já terminei. Certo. Maria Júlia, já tá na caligrafia ou já terminou? Certo. Você já fez a caligrafia? Terminei. Certo. Gente, quem já terminou a caligrafia, nós vamos para a página 137. Tá bom? 137, quem já terminou? A 137, quem já terminou, é para completar o alfabeto maiúsculo e minúsculo, com as letras que estão faltando. Tá bom? Terminei, professora. Muito bem, Valentina. As vezes, um negocinho perto da sua tela, e daí, Ivani Gomes e um negocinho, fica vermelho aí, que você fica travando. Mas quando fica o branco, ou o verde, não fica travando. Hum, entendi. Mais ou menos. Para a tia, não tá travando, não. Eu tô vendo todos normal. Tá tudo normalzinho. Luísa já terminou a caligrafia, né? Quem já terminou a caligrafia, tem que completar o alfabeto, ó. Vou colocar o alfabeto aqui, ó. Quem já terminou a caligrafia, vai fazer a 137, que é esta aqui, ó. Complete o alfabeto com as letras que faltam. Aí nós temos A maiúsculo, aqui vocês vão completar com B maiúsculo. D maiúsculo, F maiúsculo, H maiúsculo, J maiúsculo, M maiúsculo, O maiúsculo, Q maiúsculo, U maiúsculo, W maiúsculo e Z maiúsculo. Depois vocês vão completar o alfabeto com as letras minúsculas Tá vendo que as azuis claras são as que estão faltando aí, ó, no seu livro E as pretinhas é as que estão no seu livro e que não estão faltando, tá bom? Então vocês vão completar com as letrinhas azuis, é as que estão faltando Quem já terminou a caligrafia, só falta essa do alfabeto, tá bom? Tá bom, tia Isso, aí terminou o alfabeto, aí acabou as tarefas desse livro Aí nós vamos partir pra matemática, tá bom? Quando terminar essa tarefa, nós vamos partir pra matemática Ô, tia Sim, amor? É, talvez se você for fazer a página 195 e 194, vai pedir o horário de coisas que a gente faz na aula Hum, certo É, a página 194 vai falar sobre os relógios, né? E a página... Vai pedir a hora do... É, hoje nós vamos... Hora da aula, a hora que começa a aula Vai pedir isso Bem assim Nós vamos trabalhar as horas, combinado? Tá bom, tia Hoje é dia 22, né? Amanhã é 23 E não esqueçam que vai ter que levar os materiais na escola, viu? Pra deixar os livros pra tia corrigir todos os livros Que dia? Segunda-feira mesmo Segunda é 26, né? Sim, segundo que é 26 É dia 26 Vou fazer a chamada enquanto isso Cauã Cândido Presente Davi Paiva Presente O João Lourenço entrou, mas saiu, né? João Maurício Presente É, nós iremos fazer essa tarefa, João Maurício João Maurício Presente Luísa Reis Presente Manuela faltou Maria Júlia Presente Valentina Presente E hoje falta a Manuela, né? Que triste Manuela não ficou hoje O Miguel Sérgio e o Miguel Henrique também É, faltaram os meus amigos Certinho, Bruno Quando a gente voltar no próximo link Nós vamos voltar em matemática, tá bom? Professora, mas eu ainda tô fazendo aqui Recorrendo Ainda falta muito tempo Ainda pra acabar essa aula, tá bom? Sim, João A história João Maurício, pode falar Olha o ioi que eu ganhei Não sei brincar muito com ele, não Não? Ainda tá aprendendo? Sim, o padrão ensinar Certinho Você, Luísa Pois não? Professora, que dia que é pra entregar os livros? A feira A feira Segunda Segunda Todos os livros Vinte e seis do dez Isso Dia vinte e seis do dez Levar todos os livros pra fazer correção Quem já tiver feita a nossa bonequinha Tá? O livro literário pode levar também E se não, leva depois Fala, Davi Eu já terminei Ó, o Davi já fez tudo Que gracinha O Davi e o João Maurício Já terminou todas Eu terminei a caliga fria Certinho Não, professora, as letras do alfabeto que eu já terminei Porque eu esqueci Ah, já terminou o alfabeto também, Luísa Beleza, hein? Joinha Ó, terminou o alfabeto A nossa próxima tarefa é matemática, tá? O João Maurício está ansioso por matemática Que ele já até colocou lá Qual a página, professora? A página de matemática Professora É um nove e quatro Um nove e quatro Um nove e quatro Ô, tia Eu esperei pra fazer na aula É porque eu faço tarefa de manhã E aí a gente vai fazer a tarefa de tarde Então, tem que colocar o horário Onde a hora que a gente está fazendo a tarefa Certo Tia Ô Já terminei Certo Página Calam, cento e noventa e quatro Agora a matemática Quem terminou tudo Vai pro joinha pra tia Tia, terminou tudo O Davi terminou No vinte e quatro No vinte e quatro Luísa terminou também Qual é o Luísio? Ok Professora, eu já tenho essa tarefa Tia Não pode tirar Júlia também já terminou Pode tirar essa tarefa Não, tia É, tia Sim É, tia É, tia Fala Pode falar, Cauã Tia Pode falar Fala Tia Sim, meu anjo Fala É É pra pegar o livro Ou pra fazer a página Ou pra fazer a página Não, pegar o livro Matemática Matemática Página 194 Matemática Essa página Matemática 194 O que é assim? Não, pegar o livro Não, pegar o livro Tá? Não, pegar o livro Lê, pra beber Lê, pra que é assim? Página 194 Esse Chegou 194 194 194 Como assim? Quanto sacou o palo aqui? 194 194 194 194 Eu tenho um anjo ponteiro grande e pequeno, de acordo com os horários... Ah, está me ligando isso da aula. Ah, então? Posso começar, turma? Sim ou não? Professora! Sim, meu anjo. Valentina. Mas eu acho que a minha matéria favorita. Pois é, Valentina. Então? A minha também. Eu já até deixei o livro em cima da mesa. A do João Maurício também. Então, Valentina, João Maurício gostam muito de matemática, né? Eu também gosto muito de matemática, tá? Também gosto muito, porque é uma matéria exata. Tudo que você vai fazer dá certinho, ou é certo ou é errado, né? Vamos lá? Nós estamos em matemática. Em matemática, está falando sobre as horas. A professora Ivani explicou pra vocês que o relógio serve para marcar o tempo. Então, nós vemos aí que o relógio vai marcar as horas. Horas exatas e tem horas que não são exatas também. Mas nós estamos estudando com as horas exatas. Correto? A tia Ivani explicou que o ponteiro grande, ele marca os minutos. E o ponteiro pequeno, ele marca as horas exatas. Quando o ponteiro grande estiver marcado, marcando no ponteiro 12, ele vai estar fechando o quê? O ciclo de 60 minutos, certo? Então, vamos lá. Dois. Desenhe nos relógios o ponteiro grande e o ponteiro pequeno. De acordo com os horários pedidos. Só vai ter uma alteração aí no nosso relógio, que é o primeiro aqui, ó. Letra A, início da aula. Nós não iniciamos mais nossa aula a uma da tarde. Que hora que nós começamos a nossa aula todos os dias online? Duas. Duas. Duas da tarde. Isso. Então, a diferença vai ser assim, ó. Nossa aula começa duas da tarde. Então, ponteiro maior no 12 e ponteiro menor no 2, tá bom? Uhum. É. Tá feito. E a tia... Antes, nós iniciávamos uma hora da tarde, certo? Então, agora a diferença é porque a nossa aula começa duas horas da tarde. Então, ponteiro maior no 12 e ponteiro menor no 2. Combinado? Essa foi a letra A. Certinho, Burma? Ó, ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 2. Letra B. Ô, tia. B de bola. Tá travando. Tá travando? Todos os colegas estavam travando. Todo mundo, menos eu. Será que eu que estava travando? Tá, viu? O seu estava travando? Não. Não. Valentino, o seu travou? Não? Ah, então... O meu está travando a gorinha. Não? Então, tá joia. Então, vamos de novo. Ó, letra A. O Davi também... Diz que não travou não, né, Davi? Olha aqui. Não. Então, letra A. O nosso início de aula é às duas horas. Então, nosso ponteiro maior vai ser no 12. E o ponteiro menor no número? Ponteiro 2. Combinado? Certo, turma? Letra B. D de bola. Término da aula. Que hora que termina a nossa aula? 4 horas. 4 horas. Então, ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 4. Ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 4. Antes, nossa aula terminava 5 horas da tarde. Era ponteiro grande no 12 e ponteiro pequeno no 5. Agora, a nossa aula online termina exatamente às 4 horas da tarde. Então, é ponteiro pequeno no 4, ponteiro maior no 12. Letra C. Horário do recreio. Agora, nós não temos recreio, turma. E agora? Professora, por que a gente não coloca 12 e 8? 12 e 8. Vamos, então. Como nós não temos recreio nesse horário, mas antes... Vou colocar o horário aleatório. Antes, a gente tinha recreio, não tinha? Então, o nosso recreio era às 3 horas da tarde. Esse, realmente, nós vamos colocar às 3 horas da tarde, tá bom? 3 horas da tarde, recreio. É, porque antes a gente tinha o recreio às 3 horas da tarde. Agora, nosso recreio é depois da aula. Ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 3. Ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 3. 1, ponteiro pequeno no 3, ponteiro pequeno no 3. Tem gente que dorme 11 horas e acredite. Tem gente que dorme meia-noite. E tem gente que dorme às 8. Então, é uma resposta pessoal. Eu coloquei 10 e meia. O 10 e o 5. E 10 e meia? 10 e meia vai... Não, não, é no 6. Professora, eu durmo 9 horas. 9 horas? Professora, eu durmo 10 horas. Você dorme 10 horas. Então, ponteiro pequeno no 10, ponteiro grande no 12. João Maurício, você dorme 10 e meia, não é isso? Então, é ponteiro pequeno no 10 e ponteiro maior no 6. Tá bom, João Maurício? Tá bom. Quem mais? Já colocaram os seus horários? Atividade 3. Responda as questões a seguir. Agora, nós vamos responder as questões A, B e C. Questão A. Vamos lá nas questões A, B e C. Questão A. Epa, que a tia vai aumentar a letra, que tá pequenininha. Letra A. Vamos lá. Qual é o aparelho utilizado para medir as horas, hein, turma? Qual é o aparelho que mede as horas? Alguém sabe o que mede as horas? Quem que mede? O relógio. O relógio. É o relógio que marca as horas, certo? Qual é o aparelho que você tá, professora? Onde eu coloquei? O relógio. Pode ser relógio também, tá bom? Professora, qual é o aparelho que você tá? O relógio. Página 100.